E por você Deus demonstrou Amor, amor Deixou sua casa pra entender O pecador E hoje posso compreender O que ensinou E hoje vivo pra adorar Em seu louvor Lá no mundo quem possa resistir A sua graça que nos mostra o caminho para prosseguir Somente em ti Não há nenhuma regra nem burocracia Quem nos impeça a viver Deus a cada dia É uma alegria Eu canto assim Dovado seja meu senhor Dovado seja meu senhor E por você Deus demonstrou Amor, amor Deixou sua casa pra entender O pecador E hoje posso compreender O que ensinou E hoje vivo pra adorar Em seu louvor Não há no mundo quem possa resistir A sua graça que nos mostra o caminho para prosseguir Somente em ti Não há nenhuma regra nem burocracia Que nos impeça viver Deus a cada dia É uma alegria Eu canto assim Oh, oh, oh Louvado seja meu senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Louvado seja meu senhor Oh, oh, oh Sua glória está presente Em cada um de nós É que nove, 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 sempre É que nove, nove, sempre Preciso te ouvir e seguir tua voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vado seja meu senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vado seja meu senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vado seja meu senhor Oh, oh, oh Oh, oh